Fala aí rapaziada, hoje tamo aí voltando com a série que vocês tanto pediram pra voltar E tamo voltando aí com o Mr. Bean na Fantasy Def Fala aí Mr. Bean, mano, um salve pra galera aí Salve aí pra todos aí, quero agradecer ao Itali pela oportunidade, velho Muito obrigado mesmo, de coração aí Então fala aí Mr. Bean, um pouco do seu canal, né, porque essa série é com os youtubers Fala um pouco aí, como é que é, seu canal é focado em que, em zoeira, em CF, como é que é? Pra galera que não conhece No canal lá, eu faço um esporte fã assim, gravo armas que os inscritos querem pra gravar E como eu não tenho parceiro, então não consegui parceiro pra ver, outros me emprestam a conta Pra não poder gravar com armas que eu não tenho E você, você costuma jogar com a galerinha? Com os inscritos que eu vi, eu tava vendo sua live lá, tava bem cheia a sala lá do TS, né Então interação bacana com o pessoal, suas lives, né, da hora Então é isso aí pessoal, o Mr. Bean também, o canal dele vai tá na descrição aí E vamos jogar aí o que importa, né, o CF Jogamos já com a Ness, já jogamos com o de vidro Agora vamos ver se o Mr. Bean vai imitar mais que os dois, hein, vamos ver É, eu vou tentar, mano, eu vou tentar, porque... Sua classe é fuzil, Mr. Bean? Sua classe? Eu gosto de jogar mais de sniper, mano Só que a gente quiser fechar Então vamos lá De fuzileiro também dá pra dar umas balinhas de vez em quando Beleza, então não vai jogar o CFzinho normal aqui Enquanto o pessoal dá a cada e manda um sal pra galera lá também E é um, hein, pelo visto Beleza Peguei um médico É... Tem dois aqui na... na... Double-dói de madeira Boa, tem mais um, na esquerda Tem um na esquerda e um na direita Tão vigiando a costa ali já Eles tão aí, tão encurralados Acho que eles tão virando, hein Marca aí, Max Tem um cara encurralado ali, velho Tem um cara com jantz, na direita do jantz ali, ó Tomou Tá na... no esgoto, tá no esgoto Ó, vai lá Ó, você pode marcar outro lugar Fica aí, ó, isso Vou marcar aqui É, ó lá, o sniper abriu por baixo, mano Mais um, tem mais um, Max Tem uma fumaça aí Aperta junto aqui Tá no coqueiro, coqueiro E fala aí, Mr. Bean, você já foi de algum clã? Kid CF, como é que é? Fala um pouco pra rapaziada Já, já Pra falar a verdade Eu era dono de um clã, mano E acabou com brigas, assim Era clã de amigo Mas tem umas tretas, né, mano? É, pessoal, acho que clã é Só mar de flor, mas Tem que segurar a peteca também, mano Tem, Vezer E aí é complicado, velho Ó, pelo visto é dois Dentro do bomb tem E tem fuzil aqui na direita Ó, eu vou... Vão granadar comigo lá no bomb? Vão comprar uma granada lá Ó, eu vou abrir direita Boa, já Boa Tô entrando no bomb aqui Bomba dropou Tá escuro, acho que tá escuro Não vi se tem em cima, galera Tem em cima Sniper comigo Fuzil acho que tá escuro, mano Marca aí, beleza Cuidado com o sniper, velho É o sniper que tá em cima Mano, tinha um fuzil embaixo Não sei se foi esse viking que morreu aí, mano Peguei o médico deles, galera Boa Fuzil... Porta da liga Desceu Boa Boa Vamos fazer um rush na dois, todo mundo Vamo lá Inicia granada Quem vai pegar pé? Alguém vai ou só pega? Vamo por baixo, vamo, vamo por meio embaixo Vai pela esquerda aí, cês ou eu? Deixa nós vamo pela... Tô na frente aqui, vou pela direita Ó, tá subindo, tão subindo Em cima, em cima Segura, segura a onda, ministro Tem reza aqui, ô... Ele tá em cima, pode ressar Tá aqui, tá aqui ainda Dei calo errado, mano Não vi que ele tava ali ainda Puxa a zinha aqui Ah Ah Eu, eu que passei Ele tá vindo Posso Acho que tá indo por aí, velho Tão em cima e tão aqui, ô Valeu Valeu Tava em cima, eu achei que tava embaixo, foi mal Que isso, valeu Eu também achei que tava embaixo Ah, eu vi o cara embaixo, na esquerda Então Inicio da rodada O engenheiro devia estar embaixo Cara, eu pedi pra você ressar ali Que eu pensei que o engenheiro já tinha ido lá pra frente Que ele matou alguém, velho Não Passelei também Tem sniper marcando o meio aqui, ó É, indo pra um Eles tão meio que rodeando ali, velho Ah, que eles não acabam Pega a leak aí, ô, Max Quem consegue me dar um cover ali O Max vai dar cover, Max vai dar cover Vai lá, vamos um pouco Acho que ele subiu, hein Boa Subiu, subiu, subiu o sniper em cima O engenheiro me levou aqui, ó Engenheiro nadou o botão de madeira Boa Em cima, em cima Eu não vi que eu tô aqui Nossa Boa Em cima, velho Em cima que sobrou Joga junto Boa Aí, ó Alguém tá com eco aí, mano Vou dar uma olhada meio ali Beleza É meio Nossa, fuzil choveu Indo pra dois ou indo pra um? Dois Subiu um pra dois E tem gente que ir no um também Beleza Eu vou dar um Eu vou tabular com você, Max Vou lá na uma pra ajudar Tem cara liga aqui, ó Na minha esquerda Tenta abrir liga por aí Pega ele, Max Na minha esquerda aqui, ó Tem mais um, tem mais um, tem mais um Comigo, tá comigo aqui na portinha Nossa base Nossa base Tá indo pro O Homem 2, seu Itália Tá escutando alguma coisa aqui Tá escutando alguma coisa ali, mano Vambora na dois Vai pela Vai o sniper e eu pela direita Cês vai pela portinha da esquerda ali, ó Alguém fumaça Ah, liga também Vambora Eu fumaça, liga então Bora lá Peguei Abri Tem em cima, hein Já é Peguei em cima Plantar ainda não Vamos limpar esse bomb primeiro Ó, puxar o plant, hein, galera Acho que tem em cima Tem em cima Tem, deve ter médico Peguei um fuzil lá Se não ressortar agora Deve ser o Snipe, mano Cura a base deles, tem Tem em cima, ressorto Fazer um rush, liga Vai pela Vai pela 1, Max Deixa o nosso 4 pela liga Sincroniza com a gente Fumaça e Snipe lá também Beleza Abre o primeiro aqui, Jans Pega o primeiro da direita Bora, bora Bora, bora Abrir Plantar pra cima, hein, velho Pelo visto vocês defenderam a 2 Refuse base deles Bomba plantada Ô, já sobe pra grande round Tem fuzil pela portinha Vou recuar Sai da liga Eles mocaram aqui a porta Tô olhando base nosso Snipe em meio Vou dar a volta nele Mais um Segurei tudo na volta Peguei um Um Snipe aí Boa Peguei o dinheiro Boa, garoto Nice Missões na briga É, MC Passa a call pra nós Esse round aí Qual que vai ser Vamos ver Bora, bora Dois Mesmo esquema Nós pela direita Cês pela esquerda Sim, sim Beleza Fumaça, liga lá Deixa comigo Boa Mais um Mais um Engenheiro Engenheiro O escuro deles Peguei o médico Abre, Jans Peguei o engenheiro Grava lá É, o engenheiro morreu Tá down Deve tá liga ou costa, mano Escuta a costa, galera Que comida Beleza Então, de base deles É, eu acho que tá base nossa Base nossa Vou dar a volta por cima Foi liga Não, tá nossa base Tá aí, Max No matinho Eita Ai, rapaziada O Max é novo no clã também Entrou Você entrou ontem, né, Max? Entrei ontem Era da Academy Bom tempo ali Jogando com o pessoal da Academy Fuzilzão Primeiro CF que eu tô jogando com você também, né, mano? Tá na direita aqui Fuzil não pegou Tem dois Bomb, engenheiro Fuzil na direita Tem mais Tem mais, tem mais O fuzil que matou tá vivo ainda Sai não, sai não Demolio, demolio Liga, liga Liga Você tem um smoke aí Pra finalçar o meio Tem Vou mocar ali, né Granada Ah, pode ser Planta pra cima, mano Moca, moca na Na casinha Na casinha É Bomba plantada Sim, sim Granada Tem aqui, já Tem aqui, já Acho que pra ninguém botar a cara Não dá, não dá a cara Não vou dar a cara, não Fica mal caro Beleza Tem no bomb, já, eu acho Mal caro, Palmeira Fica nadar em cima Pegou a bomba Pegou a bomba Perdemos a rodada Bomba desarmada Valeu, valeu Eu pensei em me inscrever lá na academia Mas comandou seu 100% CF Início da rodada Ou não É, a galerinha lá O Maxis já jogou O pessoal gosta de CF pra caralho, né Maxis É, basicamente é sério Não, tô ligado Mas tipo assim É porque Igual eu Sempre tô gravando um vídeo Eu sou 100% foco em CF Ah, não Mas isso não tem muito nada a ver também não Tem pessoal que Que grava também Tem o Stoner Tem o Mob Que tá ali jogando No time ali Também é o YouTuber Aham Eu vou abrir bomba aqui, mano Tem nem fuzileiro Tem na portinha, tem na portinha Tem na costa, viu Mirando na lixeira aqui É sniper Tem dinheiro dentro do bome É, mais um fuzileiro Peguei o fuzileiro Boa, caralho Portinha? Oi? Tá na portinha? Tá ligado Vamos chanar um Eu vou ligar Você vai pela onda Defende os locais de instalação da bomba Início da rodada Olha Acho que é dois, cara Acho que é dois, pessoal Vamos combar ganhando a bomba lá Os mal ficar direito aqui pra gente passar Peguei um base Só um base ainda Peguei só o fuzileiro Passa só ele marcando Tem cima Passa em cima Passa em cima da nossa Snap Tem dois aqui Snap em cima da Snap em cima da passarela Putz, mano Peguei Vai abrindo devagar que você acertere Putz, caralho Nossa Covardia Ele tava em cima Ele tava em cima Só não dá a cara pro snipe Fica amocado Ah, dropou na base Dropou Ele vai pegar o pixel de novo, mister Cuidado aí Deixa ele lá, então Aham Ó, desmoupou aqui Cadê a bomba, mano? Ah, tá Tá indo No cantinho Eu vi, eu vi Ah, vamos abrindo esse snipe aí O Jans, ele tá aqui É, ele tá em cima Tá escuro, tá escuro Tá aí, tá aí Pode surpreender ele pelo smoke, ó É o X1 na faca Ah, não Dá a cara, não dá a cara não, velho Fica escondido aí, ó Boa O Jans na faca Eu nunca vi o Jans perder um X1 de faca, velho Mano, pior que é, velho O Jans na faca, o bichão representa, mano Vamos subir aqui, ó Bora Tô indo pro 1, hein Smocar o Liga Pinei, velho É rush Liga, pessoal Três Ah, tá Não, full Liga Boa, granada Miô médico, mano Miô médico também Segura aí, Jans Dá pra engrar Tem um cruze aí, na sua esquerda Pode abrir, pode abrir, Max Pode abrir, Max Tá lá na... Tá lá na... Mãos, mãos Matou Arressar Vai lanço Médico, médico Tá aí Direita, direita X1 aí, vamo ver Ô, louco Pega o strafe Descendo em locais de instalação da bomba Dá uma amassada na A2 lá, mano Vou pra A1 de novo Ô, King Oi Ah, o Itaja veio pra cá, pessoal Marcar a escadinha aqui Deita Peguei fuzil entrando É A2, pessoal Bomba drop, tem em cima, tem em cima Tem em cima, Max Aham Passou Peguei Boa Tem um médico lá com ele Sempre fica Tá em cima mesmo, velho Eu vou marcar de longe Granadei lá em cima Não foi nada Ele vai tá depois Ah, vou... Ah, vou roxar mesmo Tá aqui, tá na direita aqui, ó Deu hit Uhum Ele tem que ter um já rodado Equipe inimiga eliminada Ele tem que ter um manjado Descendo em locais de instalação da bomba Vou pra A1 de novo Vou jogar a liga mesmo Início da rodada Início da rodada Boa, caraca Boa, vou comer cósse É, lixeira Lixeira Tá irritado Foi pro esgoto Fuzil É, sobrou só um, né Tá esgoto Pode ver esgoto Ó, confio no cê, mister É seu, Scray Aqui é a sua, garoto Vai tá, né Valeu, mano Muito obrigado Não sou muito de CF Que a rapaziada não jogo Mas agora eu entrei num clã de CF Aí Você tá de qual clã agora? Tô na SK Ah, da hora Mano, CF pra mim é a graça do jogo, cara Tem vezes que eu jogo sala aberta Eu acho mó sem graça, mano CF É bom, mano Eu saio de um clã que tava parado Eu era da Red Flag Aí O clã tava morto E me fala aí Mister Bean porque você parece com o Mister Bean mesmo? Não, não, mano É porque eu fã do Mister Bean mesmo, velho Ah, pode crer, mano Eu tenho os DVDs, as paradas tudo aqui Tem até o filme Ah, então GG, mano Valeu Pô, muito obrigado pela oportunidade aí, rapaziada De coração mesmo, velho Eles são foda Vocês merecem sucesso na vida de vocês, velho Muito obrigado, meu Tamo junto, mano